Hoje nós vamos conversar sobre uma das histórias de vingança mais famosas da literatura, considerado por muitos a mais famosa. E eu já adianto que se você só assistiu ao filme, você não sabe dar a missa a metade da história de Edmond Dantê. Oi, eu sou a Michele, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E hoje nós vamos conversar sobre esse pequeno livro aqui, O Conde de Monte Cristo, escrito pelo Alexandre Dumas. Ele foi publicado pela primeira vez em formato de folhetinha, entre os anos de 1844 a 1846. É uma história incrível, super famosa, que nos prende do início ao fim. Já adianto que eu gostei muito. Foi a nossa leitura lá do clube de abril, maio e junho, né? Foi a nossa... vou tirar essa capinha que ela não me atrapalha. Foi a nossa segunda leitura lá do Clube Mais Uma Página. E eu acho que todo mundo gostou bastante desse livro aqui. A gente fez algumas ressalvas que eu vou falar com vocês aqui nesse vídeo. Mas, no geral, foram três meses muito bem aproveitados. Porque a gente leu, a gente analisou a narrativa de uma forma geral, né? Os elementos, narrador, os personagens, enfim. A gente conversou sobre algumas reflexões que a gente tira daqui. A gente conversou sobre o aspecto da vingança. Enfim. Hoje eu vim conversar sobre esse livro aqui com vocês. Mas pra eu falar sobre ele de uma forma mais completa, não dá pra eu eliminar todos os spoilers desse vídeo. Então, desde já, eu quero avisar a vocês que algumas partes conterão spoiler. Mas sempre que tiver spoiler, eu vou deixar sinalizado aqui embaixo o minuto que começa e o minuto que termina o spoiler. Então, você pode ficar sossegado que enquanto eu não avisar que tem spoiler, é porque não tem. Na hora que for ter algum spoiler, eu vou deixar sinalizado o minuto aqui embaixo. E se você quiser pular, você pode pular. Mas o resto do vídeo pode assistir tranquilamente, tá? Porque eu vou avisar. Eu gosto de deixar avisado porque eu odeio ser pega de surpresa com spoiler em vídeo de resenha. Então, se a pessoa avisa, acho que tudo bem, né? Mas então, do que se trata o Conde de Monte Cristo? Muitos de vocês devem conhecer essa história por causa do filme, né? Adaptação de 2002, que é a mais popular. E eu já tinha assistido ao filme antes de ler o livro, há muito tempo atrás. Eu não lembrava do final, não lembrava de um monte de coisa. Mas eu lembrava que eu tinha gostado muito do filme. Que eu tinha achado, assim, um filmaço. E aí, eu reassisti ao filme agora, né? Depois de ler a obra. E eu fiquei um pouquinho decepcionada. Só que, assim, eu não sou aquele tipo de leitura que exige fidelidade de uma adaptação. Já até conversei aqui com vocês sobre isso. Vou deixar o vídeo linkado nos cards e na descrição. Mas, aqui no caso, o que que acontece? Isso daqui do livro é a vingança. E no filme, a vingança é feita de uma forma bem superficial, bem rápida, sabe? Eu entendo, né? Que são linguagens diferentes do cinema e da literatura. Mas, enfim, agora conhecendo a história, os pormenores, eu fiquei um pouco decepcionada com o filme, sim, não vou negar. Mas, então, a história aqui vai trazer como personagem principal o Dante, que é um marinheiro, que ele trabalha no navio faraó, navio do Morrel, que é um cara que tem vários navios mercantes, né? E nesse navio também trabalha um cara que se chama Danglars, que é o contador do navio e um cara muito invejoso. Ele inveja o Dante, primeiro, porque todo mundo gosta do Dante e ninguém gosta dele. E, segundo, porque o Dante, ele vai ser, ou seria, o próximo capitão do faraó. Porque na última viagem deles, o capitão do navio faleceu. E o Danglars, ele acha que é ele que tinha que ser o capitão, e não o Dante. Então, ele tem muita inveja do Dante por isso. Quando o capitão desse navio faleceu, né, ele deixou um bilhete pra ser entregue na ilha de Elba. E o Dante, atendendo ao último pedido do seu capitão, foi lá na ilha de Elba levar esse bilhete. E lá na ilha de Elba, entregaram um outro bilhete pra ele trazer de volta, pra entregar pra um cara que ele nem sabe quem é, em Paris. Só que o que que acontece? Lá na ilha de Elba, estava exilado Napoleão Bonaparte, que na época tava tendo uma treta ali com o rei, né? Existia um grupo, o Napoleão era imperador da França, e aí ele teve que renunciar, e aí entrou o rei, e aí depois o Napoleão começou a conspirar pra voltar. Então, esses bilhetinhos eram uma conspiração contra o rei. Mas o Dante não sabia disso, né? Ele só foi fazer um favor mesmo. O Danglars, ele viu que o capitão entregou um bilhetinho pro Dante entregar lá na ilha de Elba, ficou com aquilo ali na cabeça, e guardou. O navio fará, ó, volta pra Marsella, né? Depois de tudo isso. E lá em Marsella, a gente fica sabendo que o Dante tem uma noiva chamada Mercedes, que ele gosta muito dela, é completamente apaixonado, ela também é completamente apaixonada por ele. Eles vão se casar, estão felizes da vida, mas a Mercedes tem um primo, que se chama Fernand. Isso, inclusive, é uma grande diferença entre livro e filme, né? Porque no filme, o Fernand, ele é melhor amigo do Dante, né? Mas no livro, o Fernand é primo da Mercedes. O Fernand, completamente apaixonado pela Mercedes, inveja o Dante, porque ele queria estar no lugar dele, né? Ele queria casar com a Mercedes. Então, aí já temos dois invejosos. Quando o Danglars percebe que o Fernand tem essa paixão aí pela Mercedes, ele se aproveita disso, e aí, de uma forma que vocês vão ler aqui, os dois acabam armando uma emboscada pro Dante. E eles têm um vizinho do Dante, que é o Faiate, se chama Caderussi. O Caderussi, ele não arma, assim, diretamente o plano contra o Dante, mas ele participa, ele fica sabendo de tudo ali, e depois ele fica calado pra ele não se prejudicar. Então, eu acho que o Caderussi é tão culpado quanto os outros, né? Mas aí, o que é que eles armam, na verdade? Eles vão denunciar o Dante como um conspirador a favor de Napoleão e contra o rei. O Dante, então, vai ser preso. O substituto do procurador do rei, que é o Villefort, ele vai encontrar um bilhetinho, né, com o Dante, que comprova essa conspiração. Mas, na verdade, o Dante não tava conspirando. Ele só ia levar o bilhete lá como um favor, né? Só que lembra lá aquele remetente, que o Dante não sabia quem era, ele tinha que entregar pra alguém lá em Paris? Pois é, esse alguém era o pai do Villefort. Então, o Villefort, pra não ter os seus planos de ascensão profissional, e também pra não ter o pai dele envolvido nisso, ele vai dar um jeito de sumir com o Dante. Ele vai mandar que o Dante seja preso no castelo de Ife, que ficava numa ilha. E aí, o Dante vai passar ali naquele castelo, preso, sem saber muito bem o que aconteceu, porque, afinal de contas, ele não fez nada. Eu vejo muita gente falar que o Dante não tem noção, né, de por que ele foi preso. Eu interpreto que ele tem uma noção, sim. Ele não sabe muito bem como que tudo isso aconteceu, né? Ele sabe que tinha alguma coisa naquele bilhete, ele acha, né, até um tempo que o Villefort não tinha motivos pra mandar prender ele, então ele fica confuso a esse respeito. Mas ele tem uma noção de que tem a ver com aquele tal bilhete ali que ele tinha que entregar pra alguém que ele nem sabe quem. Ele vai ficar preso durante 14 anos na prisão de Ife, até que ele consegue de volta a sua liberdade de uma forma muito cinematográfica, que vocês vão ter que ler aqui pra saber o que vai acontecer, como que ele vai conseguir essa liberdade. E isso não é um spoiler, porque senão não teria vingança, né? O Conde de Monte Cristo, ele se baseia nessa história da vingança. E aí, quando ele consegue a liberdade dele de volta, ele vai atrás da vingança dele, porque aí ele já tá, sim, na base do ódio por esses três caras, quatro caras, né, porque eu coloco o Caderousse no meio. Então ele vai querer se vingar do Danglars, do Fernand, do Caderousse e também do Villefort. Assim, gente, é muito difícil você resumir O Conde de Monte Cristo, né, porque é uma história imensa, cheia de detalhes, mas basicamente a trama de O Conde de Monte Cristo vai se basear nesse enredo, né? Um cara que foi preso injustamente, depois que ele sai da cadeia, ele vai querer se vingar daqueles que te fizeram mal. Lá na cadeia, ele vai conhecer o Abade Faria, que é um personagem que conquistou meu coração, assim, eu tô completamente apaixonada. Eu amo o Dantê, mas eu gosto ainda mais do Abade Faria, que é um senhor que tava preso lá e ele era muito culto, ele sabia várias línguas, ele acaba ensinando muita coisa pro Dantê. Na verdade, ele ensina tudo que ele sabe pro Dantê. Ele dá todas as ferramentas que o Dantê precisa para que ele concretize a sua vingança, né? O Abade Faria tem um determinado momento que ele até fala Poxa, eu não queria que você usasse tudo isso pra se vingar, porque a vingança vai te corroer, mas enfim, né, se é isso que você quer. E aí, ele vai possibilitar, de todas as formas, financeiramente, intelectualmente, ele vai ensinar tudo pro Dantê e vai dar todas as condições pra que o Dantê coloque em prática essa sua vingança. Que é a parte mais longa do livro mesmo e é o que eu não gostei, que o filme cortou grande parte dessa vingança. Mas enfim, tem todo esse contexto histórico aí que quando a gente conhece, a gente sabe da gravidade da acusação que o Dantê sofreu. Por isso que eu recomendo você assistir lá o vídeo que eu indiquei, porque eu vou explicar direitinho tudo que tava acontecendo ali no contexto da França, naquele período, pra você sentir o drama de que o Dantê não foi acusado de qualquer coisa, não. Mas como eu já comentei sobre isso lá com vocês, eu quero chamar a atenção aqui pra outros pontos que eu acho muito importante aqui desse livro. Muita gente reclama do tamanho mesmo do Conde de Monte Cristo. Acha que não precisava de tantas páginas, acha que tem algumas coisas aqui que poderiam ser cortadas ou poderiam ser resumidas, acha que o autor enrola mesmo em algumas partes. E de fato ele enrola, mas tem um motivo de ser, né? Como eu falei, esse livro aqui foi publicado em formato de folhetim, né? Então ele era publicado capítulo a capítulo. E o Alexandre Dumas, quando ele publicou o Conde de Monte Cristo, ele já era famosinho lá na França, né? Ele era um famosinho popular, diferente do Vitor Hugo, que era um famosinho intelectual, né? Mas ele era famoso. E o folhetim era tipo a nossa novela. Então as pessoas começaram a se interessar por aquilo ali, queriam saber, e compravam mais jornal, e aí dava mais dinheiro pro jornal, e pro próprio Alexandre Dumas. Então por que não, né? Dar uma prolongada aí na história. Outro fato também que conta aqui é que o Dumas, num determinado momento da vida, inclusive quando ele tava escrevendo esse livro aqui, ele ganhava por linha. Então ele vai esticar mesmo, né gente? Convenhamos. Então tem muitos diálogos aqui, tem muita coisa que ele poderia falar em uma frase, mas aí ele fala em três. Então tem esses aspectos financeiros que induziram o Dumas a dar uma esticada assim no seu livro. Mas, por outro lado, o Conde de Monte Cristo é uma história sobre vingança. E é uma vingança bem assim rebuscada, sabe? O Dante, ele vai buscando pessoas que tiveram a ver com os algozes dele no passado. Então o livro tem muitos personagens, e aí o autor, ele vai entrelaçando a vida desses personagens, de uma forma que no final fica tudo muito bem encaixado, na minha opinião. Então pra ele desenvolver bem todas essas histórias paralelas, pra que elas convergissem, né, pra vingança do Conde no final, era necessário, de fato, bastante espaço, né? Não dava pra escrever isso em 200 páginas. Pelo menos eu não acredito que teria sido tão bem explicado, tão... as vidas dos personagens teriam sido tão bem entrelaçadas se fosse um livro menor. Então aí a gente já dá uma desculpa pro Dumas ter esticado a trama dele, porque eu acho que de alguma forma era necessário mesmo. Agora eu quero fazer algumas considerações sobre o tema principal aqui do livro, que é a vingança, né? Eu acho que a partir desse tema, a gente pode refletir muita coisa, pode tirar mensagens, assim, diretas aqui do livro, mas também pode viajar, né, e tirar outras mensagens, outros ensinamentos pra nossa vida, e, enfim, né, eu fiz muito isso durante essa leitura aqui, e a vingança foi um dos pontos que eu mais foquei mesmo, porque é uma coisa que chama muita atenção, é o que gira mesmo a trama, que é a vingança do Dante, então eu acho que é importante a gente analisar esse tema. A primeira coisa é que o Dante, por causa dessa vingança, né, dessa sede de vingança dele, mesmo depois que ele fica livre, ele continua prisioneiro desses caras que fizeram tanto mal pra ele, ou seja, esses caras continuam fazendo mal pra ele, porque ele sai ali de Ife, mas ele continua vivendo por eles, ele procura pessoas pra... que podem incriminá-los de alguma forma, todas as viagens que ele faz, tudo que ele compra, né, todo o dinheiro que ele gasta em função dessa vingança, todas as relações pessoais dele eles são em função dessa vingança, com exceção de uma ou duas aí, mas assim, ele vive pra essa vingança, ou seja, ele tá livre, né, o corpo dele tá livre, vamos dizer assim, mas a mente dele continua presa, né, continua refém desses caras que fizeram tanto mal pra ele, e aí a gente tira aquela coisa, né, aquela famosa frase do Seu Madruga, né, a vingança nunca é plena, mata a alma e é envenena, e é bem isso que a gente vê acontecendo aqui em O Conde de Monte Cristo, porque ele vai sendo cada vez mais envenenado por essa vingança, até a gente chegar num ponto que a gente percebe que ele tá completamente esgotado, sabe, chega um ponto ali no final do livro que é o momento que eu percebi, assim, que ele tava completamente esgotado, que é quando a Mercedes vai pedir pra ele não duelar com o Albert, né, que é o filho da Mercedes com o Fernand, e, inclusive, isso é outra diferença do livro pro filme, né, porque no filme o Albert é filho do Dante, no livro não tem nada disso não, ele é filho do Fernand mesmo, e eu gosto mais assim, mas aí a Mercedes vai lá pedir pra ele não duelar com o Albert, e o Dante, ele meio que vai se desmontando naquela cena, sabe, e eu sinto, assim, eu consegui sentir o desespero dele, todo aquele turbilhão se passando ali dentro dele, ele diante da mulher que ele ama, ou que ele diz amar, vamos conversar sobre isso daqui a pouco, e assim a gente percebe que realmente aquela vingança tá destruindo ele, sabe, muito mais do que trazendo algum consolo, aliás, no final das contas, ela não traz nenhum consolo pra ele, né, e é um ensinamento bem, assim, óbvio, mas que às vezes a gente precisa ter exemplos como o do Dante pra gente perceber que não adianta ficar vivendo em prol de outra pessoa, você só tá se doando mais pra aquela pessoa, e se aquela pessoa te fez mal, por que que você vai ficar doando a sua vida pra aquela pessoa, sabe, às vezes o melhor que a gente tem a fazer, às vezes não, eu acho que sempre, o que a gente tem de melhor a fazer é se desvincular completamente daquela pessoa, é meio que deixa que a vida se encarrega, sabe, porque senão você vai acabar esgotado da mesma forma que o Dante. E daí a gente tira um outro, uma outra reflexão, né, a partir do momento que o Dante, ele vai usar pessoas para conseguir a vingança dele, para fazer o mal para os algozes dele, ele não tá agindo da mesma forma que os algozes dele usaram ele para conseguir o que eles queriam, o Fernand usou para conseguir Mercedes, o Dan Glass para conseguir dinheiro, o Villefort para conseguir uma promoção no emprego, né, só o Calderussi mesmo que se lasca, mas assim, ele também tá usando pessoas para atingir o fim que ele acha que ele merece. Assim como o Dan Glass achava que merecia o dinheiro, como o Fernand achava que merecia Mercedes, como o Villefort achava que merecia o cargo, ele tá se igualando àquelas pessoas que fizeram mal a ele. Ele, de alguma forma ou de outra, eu senti que o Dante, ele faz mal, mesmo que indiretamente, para algumas pessoas, porque ele acha que o fim justifica os meios. sabe? E eu não concordo com isso, né, minha opinião particular, aí cada um pode pensar do jeito que quiser, mas eu não concordo com isso. E eu acho que nesse ponto ele se iguala aos algozes dele, entendeu? Isso é um ponto até da narrativa que eu acho uma sacada muito boa do Mar, porque ele escreveu personagens que não são perfeitos, nem o Dante é perfeito, sabe? A gente encontra vários defeitos no Dante. E eu acho que é isso que me faz gostar tanto dele, porque ele é real, ele não parece um herói, sabe? Perfeito sem defeitos. Ele não, ele tem muita coisa ali que ele faz que eu critico. Por exemplo, tem um momento ali que para esconder do Villefort, que a filha dele não morreu, né, para deixar o Villefort sofrer com a morte da filha, ele não conta para o Maximilian que a menina não morreu. Ele vai e ele fica enrolando o Maximilian até o final. Ele deixa o Maximilian sofrer tempos. O que custava contar para o Maximilian que a menina estava viva, né? Maximilian, se você não lembra, é o filho do Morrell, né? A única pessoa ali na história que o Dante... Ele e a Mercedes, né? São as duas únicas pessoas que o Dante demonstram um pouco de compaixão. Mas ele deixa o cara sofrer tempos achando que a amada dele tinha morrido, sendo que ele poderia contar, mas aí não, né? Podia alguma coisa dar errado e atrapalhar a vingança dele. Então ele deixa o menino sofrer por um tempo. E aí outra coisa que eu acho muito inteligente do Duna é que ele usou a vingança da mesma forma que as viagens são usadas nos romances picarescos, né? Tipo o Don Quixote. A viagem ali de Don Quixote, ela é usada pra que o personagem percorra vários lugares, conheça várias pessoas, interaja com vários outros personagens. E a vingança faz esse papel aqui no Conde de Monte Cristo. Como eu falei, tudo é pela vingança. Então o Conde viaja, o Conde compra as coisas, né? Compra casas e compra cavalo pra depois dar de volta, enfim. Tudo o que ele faz tem ligação com a vingança. Toda a movimentação do Dante e também de alguns outros personagens, elas acontecem por causa da vingança, né? Se não fosse a vingança, ele provavelmente não teria ido morar em Paris, ele provavelmente não teria interagido com as pessoas que ele interagiu. Enfim, eu acho muito interessante a forma que o Dumas usou essas viagens. Sobretudo porque eu li, né, o Don Quixote há um tempo atrás. Então essa ligação ficou muito clara, assim, na minha mente. Eu achei isso muito legal. E talvez você já leu o Don Quixote e já leu o Conde de Monte Cristo ou vai ler os dois, ou já leu um e vai ler o outro, enfim. Se você se deparar com essas duas obras aí na sua vida, observe. As viagens são pro Don Quixote aquilo que a vingança é pro Edmond Dante. Enfim, nesse vídeo já tá ficando enorme, né? Não era a minha intenção, mas é difícil falar resumidamente sobre o Conde de Monte Cristo porque já vai ficar tanta coisa de fora que tem tanta coisa pra ser dita, né? Mas eu quero só, pra fechar o vídeo, falar, assim, dos principais pontos que eu gostei e que eu não gostei. Porque teve alguns pontos que eu não gostei também. Primeiro eu vou falar das coisas que eu gostei, né? Eu já falei mais ou menos aqui. Eu gostei muito da construção, da narrativa, né? Da forma que a vingança foi utilizada. Eu gostei demais do Abade e Faria. Eu acho que fez todo sentido ali na interação dele com o Dante. E eu acho que depois, durante o resto do livro, né? A gente consegue perceber atitudes que o Dante tem por causa daquilo que o Abade e Faria ensinou pra ele. Eu acho que a gente consegue manter essa ligação, né? Eu gosto exatamente disso, dessas ligações que o Dumas fez. Eu acho que ele amarrou muito bem a história dele, os vários personagens, a forma que ele entrelaçou a vida deles, eu achei que foi muito boa. Fiquei muito satisfeita com isso. Eu gostei muito também, como eu falei, né? Do fato dos personagens não serem perfeitos, né? A gente sabe que o Dante sofreu uma baita injustiça. A gente torce pelo Dante, mas nem tudo que ele faz a gente concorda, né? A gente não quer dizer que porque ele sofreu, ele pode fazer as outras pessoas depois sofrerem também, né? E assim, aleatoriamente. Então, a gente critica o Dante também. Eu, pelo menos, também critiquei o Dante, apesar de amar o Dante. E eu gosto muito disso, dessa realidade mesmo que o Dumas colocou na narrativa dele. Eu gosto, até o lance do livro ser extenso, né? Tem alguns momentos que a gente percebe que realmente ele podia ter diminuído um pouco, mas pelos motivos que eu falei, ele não quis diminuir. Mas isso não me incomodou de forma nenhuma. Eu não achei, assim, aquela leitura arrastada. Pelo contrário, até os momentos que eu percebi que podia dar uma diminuída, uma resumida ali, eu tava adorando ler e eu tava entregue, assim, a narrativa. Foi pra mim o novelão mesmo que eu acho que é o que o Dumas queria, né? Com esse livro, que fosse um novelão que a gente ficasse preso ali à história e eu fiquei, mesmo nos momentos mais extensos e eu gostei muito disso. Agora eu vou falar do que eu não gostei. Ai, ai, ai. Mas olha só, é a minha opinião, tá, gente? É a minha impressão. As pessoas podem ter outras impressões e o legal é isso, é cada um gostar de uma coisa, é cada um interpretar de uma forma. Então, assim, eu amei esse livro, mas tem algumas coisas aqui que eu vou falar mal, sim. Vou começar na coisa mais leve, assim, né? A primeira coisa que me incomodou um pouco foi o fato das pessoas não reconhecerem o Dante, porque durante a narrativa ele usa alguns disfarces, né? Pra conseguir interagir com algumas pessoas que ele não quisesse ser identificado ali naquele momento. Só que algumas pessoas não justificam não reconhecerem ele, sabe? Porque foram pessoas que viram ele ontem e aí depois, por causa de uma peruca, é tipo Clark Kent, sabe? Eu, pelo menos, senti isso. Assim, deviam ser disfarces maravilhosos, né? Mas eu não engoli muito esse lance de ninguém. Na verdade, ninguém não, né? Tem uma pessoa aí que descobre, sim, quem ele é. Mas, assim, eu achei meio exagerado isso das pessoas não reconhecerem ele na maioria das vezes. Mas tudo bem, a gente deixa passar. Outra coisa que eu achei meio chatinho, né? Eu falei que eu não liguei pras enrolações e tal e não liguei mesmo, mas as cenas do Maximilian com a filha do Villefort, que agora eu esqueci o nome dela, eu achei muito chato, gente. Achei um romancezinho muito... Sabe? Eu não gosto muito disso. Aí é uma característica minha, né? Eu não gosto muito. Eu acho engraçado, assim, que as pessoas às vezes vêm me falar que acham que eu sou fofa, né? Mas eu não sou tão fofa, assim, gente. Eu não gosto de muita fofura, não. E eu não gostei dessas partes. A única parte, né, que eu gostei da filha do Villefort foi aquela cena ali do final, aquelas coisas ali que acontecem no final, né? Enfim, não vou ficar falando. Mas aquela parte ali do final que a gente fica querendo saber o que vai acontecer, como é que aquela situação ali vai se reverter, sabe? Aí aquela parte ali eu gostei. Mas as cenas de amorzinho dos dois, ali, ah, aquela trocação de declarações de amor, aquilo ali eu achei muito chato, gente. Sinceramente, não gostei. Outra coisa que eu não gostei foi do final do Dunglairs. Eu acho assim, eu achei que as outras vinganças foram até bem pesadas. Principalmente se a gente compara com o final do Dunglairs, né? Ele fica preso um tempo ali, ele perde o dinheiro, que é o que ele mais ama, mas depois ele vai ser solto e aí quem garante que ele aprendeu alguma coisa com isso? Eu acho que a intenção do Dunglair, né? Como bom romântico que ele era, porque esse livro aqui foi escrito durante o romantismo francês e ele tem muitas características do romantismo, a gente conversou sobre isso lá no clube, não dá pra trazer tudo aqui agora, mas enfim, por isso que é bom participar do clube, tá, né? Mas eu acho que a intenção do Dante era de fato falar que ele pode ter se redimido, né? Que ele pode ter enxergado as coisas de uma outra forma, mas eu não acredito nisso. Eu acho que o autor aqui, ele não dá pistas de que isso realmente tenha acontecido, porque depois que a gente vê o Dunglairs sair lá daquela prisão que o Dante arme pra ele, ele, a gente não vê mais ele, então eu não acredito que ele tenha se redimido, a verdade é essa. Eu acho que ele saiu e continuou enganando as pessoas e vai saber se ele vai enriquecer de novo, então assim, eu não fiquei muito satisfeita com a vingança do Dunglairs. Mas as outras, eu achei, assim, atingiram as minhas expectativas, sabe? Porque principalmente a do Ville Forre, eu achei a mais pesada de todas. Agora, assim, o que eu menos gostei? Eu falei isso com as meninas lá no clube, algumas concordaram, outras não, e como eu falei, né? Todo mundo tem o direito de ter a sua opinião e tudo bem, é só formas da gente interpretar as coisas. Eu odiei, a palavra é essa, odiei o final do Dante com a pessoa que ele fica e ele fica com a Aimée. Só que o que acontece? Eu gosto da Aimée e gosto do Dante, mas eu não gosto dos dois juntos, porque durante toda a narrativa, pelo menos eu tive a impressão que o Dante considerava a Aimée uma filha e esse amor filial, de repente, se transforma num amor de homem pra mulher e tipo, cara, me soou até como um incesto, não sei, sabe? Eu achei muito estranho, eu achei muito repentino. O Dante, ele era completamente apaixonado pela Mercedes, ele sofre, principalmente, por ter perdido o pai e a Mercedes, a vingança dele é baseada praticamente nesses dois sofrimentos dele, é muito mais por ele ter perdido a Mercedes do que por ele ter ficado preso e quando ele tem a oportunidade de ter o amor da vida dele de volta, ele se descobre apaixonado por uma menina que até então ele considerava como uma filha e não tinha nada a ver e aí ele deixa a Mercedes sozinha lá pra outro lado e aí fica com a menina e ainda mais, eu acho que isso é agravado porque durante a narrativa, né, é sempre assim falado assim que a Aimée é linda, maravilhosa, é jovem, novinha, enquanto a Mercedes ela era uma mulher muito bonita, mas ela já estava envelhecida, ela já tinha perdido muito daquela beleza da juventude, isso é dito aqui na narrativa, então tipo assim, o Dante vai lá e, ah não, agora eu não quero mais a Mercedes, sofri por ela até agora, até outro dia eu estava todo atormentado porque ela veio falar que me reconheceu e aí agora eu resolvi que não, eu amo mesmo é a Aimée, do dia pra noite, porque pra mim pareceu do dia pra noite, eu conversei com pessoas que leram O Conde de Monte Cristo e que não tiveram essa interpretação, acham que não foi do dia pra noite, acham que foi algo construído, mas pra mim não, não foi algo construído, pra mim foi de repente e eu realmente não gostei disso. lá no clube a gente viu muito sobre a vida do Alexandre Dumas, o Alexandre Dumas ele era bem boêmio, ele tinha muitas mulheres, ele tinha muitas amantes, ele trocava uma amante mais velha por uma amante mais nova e isso que o Dante fez me pareceu muito a cara do Alexandre Dumas, o autor, e não a cara do personagem, eu acho que faria sentido na vida do Alexandre Dumas, sabe, pelo que eu pude estudar na vida dele, mas não faria sentido pra construção que ele fez do Edmond d'Antenne, mas depois de falar tudo isso que eu não gostei, eu tenho que deixar claro que é um livro maravilhoso, são pontos, parece muita coisa falando assim, mas são pequenos pontos da narrativa, as soluções aqui que o autor encontrou que eu não concordo, eu não gostei, eu gostaria que fosse de outra forma, mas ele não escreveu o livro pra mim, ele escreveu o livro pra todos nós e eu recomendo que você leia, não tenha medo de enfrentar aqui esse calhamaço imenso, porque você vai ler com muita tranquilidade, a linguagem usada aqui pelo Dumas é muito simples, a história vai te prender, então, independente desses pequenos pontos que eu falei que eu não gostei, no geral, foi uma leitura maravilhosa, vai entrar pras melhores leituras do ano, com certeza, e eu super indico pra vocês. Agora, que eu já cansei de falar, que já tô com a garganta até seca, eu quero que vocês me contem também se vocês já leram, o Conde de Monte Cristo, se tem curiosidade de ler, se você já leu, me conta aqui embaixo o que você achou, comenta aqui sobre tudo isso que eu refleti sobre a obra, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigada por terem ficado até aqui, se você gostou, curte, se não for inscrito no canal, dá uma olhada no meu conteúdo, e se você gostar, se inscreva, ativa o sininho pra receber as notificações, isso é muito importante e eu sempre esqueço de falar, um beijo e até o próximo vídeo. tchau,